Com a missão de atender o mercado mundial do agronegócio, fornecendo máquinas e implementos agrícolas com excelência e qualidade, nascia no ano de 1979, na cidade de Espírito Santo do Pinhal, a empresa Palini e Alves. Uma empresa constituída com bases sólidas e visão sempre voltada para o futuro, que investe nas mais avançadas tecnologias e na busca constante de melhorias em seu processo de produção. E devido a todo este comprometimento com a qualidade de seus produtos, atende aos mercados mais exigentes do mundo, exportando seus produtos para mais de 30 países. Para dar suporte a toda esta demanda com agilidade e rapidez, a Palini e Alves possuem um departamento de logística com pessoal capacitado e treinado. Unindo a experiência e tradição ao espírito de inovação, a Palini e Alves está em constante desenvolvimento de novos produtos que atendam à necessidade específica de cada cliente. Por isso criou seis linhas para as mais variadas culturas, como café, castanha, feijão, soja, pimenta, milho, entre outras. Nossos produtos e serviços estão divididos em Linha Fazenda Equipamentos destinados à pós-colheita Linha Armazém Equipamentos voltados para o re-beneficiamento e armazenamento Linha Transportadores Voltada para o transporte, carregamento e mecanização de grãos Linha Torrefação Voltada para os laboratórios de prova de café Linha Implementos Linha composta por carretas basculante, trituradores agrícolas, guinchos, arroadores, sopradores Linha Painéis Elétricos Esta linha é destinada a todo o setor fabril de uma empresa Seja ela de qualquer segmento, personalizando todo o sistema de comando elétrico Conforme necessidade específica de cada cliente ou projeto Para o desenvolvimento destas linhas de produtos A Paline e Alves possuem um setor de engenharia Formadas por profissionais altamente especializados Que buscam sempre trazer as melhores e mais avançadas soluções aos nossos clientes Como, por exemplo, o secador estático Que elimina a secagem no terreiro e atende a diversas capacidades Pensando no futuro do planeta A empresa desenvolveu em sua fábrica Produtos que contribuem para preservar o meio ambiente Reduzindo os custos do produtor Como o despoupador Eco Zero Que é ecologicamente correto Pois não utiliza água em seu funcionamento E nem gera água residuária Garantindo baixo custo de manutenção E um melhor custo-benefício para o cafeicultor Para lançar seus produtos Se manter os clientes informados A Paline realiza ano a ano o seu dia de campo Onde os lançamentos ficam expostos e em funcionamento E são tiradas dúvidas a respeito do funcionamento Estreitando o relacionamento com seus clientes e parceiros Toda esta credibilidade e seriedade Fez com que a Paline e Alves consolidasse sua liderança Em inovações no processamento de café Além disso, também ocorreram inovações internas na empresa Modernização do setor de projetos E o começo da expansão industrial Em uma nova área de 60 mil metros quadrados Tudo isso garantirá um melhor atendimento Aos desejos e anseios dos cafeicultores A gente sempre primou por qualidade Temos ganhado vários concursos Esse último foi a premiação A gente chama de ó-concurso Não teve para ninguém Nós ganhamos produtividade Melhor café da federação E melhor café de Minas Gerais Todo equipamento que preparou esse café É um equipamento que veio lá da Paline Toda a parte, despopador, desmossilador Os lavadores Todo o equipamento dessa usina São equipamentos da Paline Isso contribuiu para a gente ganhar o prêmio Esse café, ele teve uma nota Cinco pontos acima de um similar Que não fosse feito no coxo Já faz o que? Há mais de 20 anos Que a gente trabalha junto com a Paline Com o Carlos Paline Agora o Carlos Henrique Paline O filho E a gente tem uma parceria Vamos dizer Não é uma relação de comprador e vendedor É uma parceria que a gente tem junto O custo-benefício dos equipamentos da Paline É ótimo É muito bom E a gente está sempre recomendando Porque eu estou falando para vocês A nossa fazenda é uma vitrine Dos equipamentos novos que eles possuem O atendimento é muito bom Porque o produtor de café Como a gente tem seis fazendas Todo ano você precisa de coisas É reforma É equipamentos novos Então não consegue passar um ano Sem ter que comprar alguma coisa A gente está muito satisfeito com o Paline Não tem nenhum problema Ele tem Ultimamente a gente tem comprado Para falar a verdade Acho que nos últimos cinco a seis anos Só temos comprado da Paline Não temos comprado de outro não Primeiramente eu acho que foi A segurança que a empresa me passou Nos processos de café Tanto na via seca quanto na via úmida Então você vê tanto do lavador Do despopador Até o benefício É a facilidade da operação E qualidade dos produtos Então eu indico Paline Alves Eu optei pela Paline Que o preço estava melhor E pelo pessoal que veio aqui da Paline O Carlos, o Tomás Eu senti segurança Em relação a Para montagem de maquinário A compra de maquinário deles E realmente o armazém está pronto E eles estão dando assistência de pós-venda O pessoal liga lá Às vezes dá algum problema Tem o pessoal lá que atende Tem telefone direto Às vezes até no mesmo dia Quando algum problema mais sério De parar a linha de produção Eles mandam uma pessoa aqui Imediatamente Uma das coisas que atraiu a gente A trabalhar com eles Foi a simplicidade A facilidade de acesso O bom atendimento E o suporte que eles dão para a gente A parte mais importante da Paline Alves Foi que eles não estão interessados Para vender Estão interessados que o produto deles funcione Então Eles estão sempre acompanhando Estão fazendo visitas Então o suporte que eles dão para a gente É muito bom Desde 2000 Nós já estamos implantando As máquinas da Paline Alves Para nosso sucesso aqui hoje Nosso crescimento Nós crescemos junto com a Paline Alves Ela é a parceria nossa Através de seus representantes Revendas e parceiros comerciais Oferece uma assistência técnica Especializada e eficiente Que atende com rapidez Todo o Brasil E a Paline também tem Uma revenda aqui dentro da cidade Que nos proporciona Melhor atendimento técnico para nós A gente precisa imediatamente Ela vem aqui Já dá toda a assistência para a gente E é através dessa relação Que a Paline e Alves Constrói sua história de sucesso Com base na experiência Mas com olhos voltados para o futuro Trazendo as mais avançadas Tecnologias do mercado De máquinas agrícolas Valores como ética e transparência Bom relacionamento com seus clientes Fornecedores e colaboradores Contribuem para que a Paline e Alves Esteja sempre entre as melhores E maiores empresas do agronegócio Paline e Alves Tecnologia sem limites Tecnologia sem limites Tecnologia sem limites Tecnologia sem limites